E aí clã, Shadok aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Sekiro, Shadows Die Twice Muito bem, no último vídeo a gente derrotou os macaquinhos e hoje vamos derrotar um macacão Para tal, a gente vai viajar lá para a China Castle A gente vai pra parte de trás do castelo Que é muito simples, a gente só vai correr aqui pro meio A gente não tinha salvo aqui Os caras tão meio afoitos né, parece Meio loucão A gente já vai cair aqui, derrotando o inimigo sempre mais pesado Não, com certeza a gente já passou por aqui Aqui, a gente abriu essa porta Eu acho que a gente chegou aqui E ficou com receio de avançar, viu Tô com medinho né Vou abaixar um pouquinho o volume, que tá muito alto Feito Descansamos Vamos aproveitar que a gente tá com 4 mil de habilidades 4 mil, a gente tá com 4 mil de habilidades Achei que já dava pra subir aqui de lá, mas não dá não Aproveitar que estamos por aqui A gente vai cair aqui ó Vou falar com esse cara Vou pegar uma habilidade, que é muito importante Pronto Agora sobe 1200, mas tá bom Agora a gente vem aqui ó, com muita cautela Vamos ouvir a fofoca Beleza, isso aqui acabou o sal Primeiro a gente pega este meninão aqui ó Esse é mais difícil A gente tá muito forte já É que só vai embora Vai aparecer alguns macaquinhos aqui no meio Mas eles não são problema Problema nenhum, deixa eles aí tadinhos A gente vai ver tanto macaco aqui pra frente Mas tanto A gente vai desanimar Vai, cadê o amigo Ariguda Descansou E agora é pra esse lado aqui que a gente vai É uma área meio chata, viu Os inimigos começam a ficar meio pesados Meio brutos Tem uma certa complicação, mas nada Zingada, nada parecido com o que está por vir Feito Vamos jantar moedas Aqui vai ter um amiguinho E a gente já vai pra O templo ali É um tiroteio danado da parte Só aproveitar para Melhorar essa dignidade Próximo custa 5 Credo Terceira tentativa Terceira tentativa Eu acho que é mais válido Tentar defender ela Que qualquer outra coisa Não pode ir muito ali Para aquela passagem que ela está Tá vendo como ela é Ela é difícil Como ela não sai dali, né Ela quer que os amiguinhos dela Ajudem ela Mas a gente conseguiu finalizar aí com algum custo Uma vez concluído Uma vez concluído ela A gente tem que descer Meio que se esconder aqui Porque é muito dano É muito dano É muito tiro Eu acho que ela É mais difícil Até que o macaco Que a gente vai enfrentar no final Mas É algo pessoal Alguém é pessoal Usa nano hand aqui Caiu Já usa Usou Que beleza Acabando com esses menininhos Que eles dão muito trabalho Mas Muito Que Mas muito trabalho Chegou No Templo Chegou 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 A gente pode ignorar por completo ele, só continuar correndo Porque ainda tem muita coisa pela frente Vamos usar o ídolo Vai ter como fugir desse não Vamos pra cá, vamos enfrentar outro Ficou bom né, ficou um ângulo assim que não tá ruim É meio ruim enfrentar esse bicho Tá vendo? Muito trampo ele, fica muito... Notaram que a gente não morreu direto né De novo, vem Parecia que ia dar ruim Parecia Mas não deu ruim Aqui depois de derrotar esse menino vai ter essa porta Pra abri-la precisa da chave que se encontra com o Kuro lá na China Castle Dentro da biblioteca E agora mais desacerto Olha lá vem Olha como ela vem A gente já aprende a mergulhar Mergulha Mergulha cara, não faz isso comigo Por que que você não está mergulhando? Por que você não está mergulhando? Por que você não está mergulhando? A gente deu uma olhada aí Vamos ver se está fazendo alguma coisa errada Aparentemente não Não está fazendo nada de errado O botão de mergulho não está funcionando Talvez o nosso controle não esteja bom E a gente vai evitar Conflitos É uma grande área Com muitos itens e muitos inimigos Aqui é engraçado se a gente tiver o upgrade do braço Que faz a gente assobiar A gente consegue fazer os macacos derrotar uns aos outros E aqui a gente sem enrolamento Mais do que a gente enrolou Já está vendo ali o chefão Olha que beleza Vamos descansar E vamos para a batalha Vai ser árdua A gente vai usar o Vamos usar bastante aqui O mortal Lâmina mortal Existem alguns momentos bons De acertar esse macaco Um é quando ele começa a dar esse xilique Um é quando ele começa a dar esse xilique A coisa não vai bem Confesso que a coisa não vai bem Dá para defender tudo Dá para defender tudo Agora Agora, agora, agora Isso O pessoal ofrece esse gás e depois Ataca a gente com Os próprios de asfezes Macaco Medonho mesmo Talvez seja a hora de tomar um suco Talvez seja a hora de tomar um suco Mas sempre direção dele Quando for fazer isso Tranquilo né? Muito fácil Acabou né? Acabou Era só isso Sossegado Poxa A gente vê na internet Pode ser tão mais difícil Vamos para lá Vamos para lá É verdade É verdade Eles não morrem Vamos lá Esse é o golpe mais importante de defender Quando ele vai para cima Esse é o golpe mais importante de defender Quando ele vai para cima Está vendo? É muito importante E tem que correr quando ele dá essa puxada Tomar um suquinho Deu muito errado Deu muito errado Agora Correu E assim vai devagarinho As conquistas aí Correu 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 Esse é dano Do tipo Do tipo Agora Esse é dano do tipo de medo Ferro Prontinho Resolvido A maioria dos monstros Eles vivem por causa dessas lacraias Que a gente viu Bem medonho mesmo Olha o tanto de nível que a gente subiu Quase seis níveis Mais um A gente consegue Fazer um upgrade Da nossa Cabaça de energia Vamos Aumentar os atributos De força Força Como eu disse A gente morreu três vezes Na Aquela Chefe menor Do rifle E não morremos nenhuma vez No macaco Tivemos aí Que ganhar lotes Do palácio E eu acho que é isso Agora O que falta é o seguinte Falar com um menino lá Feito Agora a gente tem Oito Oito negocinhos Para melhorar a nossa vida E tem tudo E tem tudo Algo a ser feito Antes Acho que A gente pretende fazer O final ruim Do jogo Porque aí a gente tem que conseguir Enfrentar todos os chefes Então Fica assim pessoal Gostou? Deixe seu like Se inscreva no canal Lendo nossos vídeos A gente joga Jogos indie Metroidvania Indicações No caso a gente recebeu Este jogo de presente Do Destino Inexorável Nosso colega aí Vou deixar o canal dele Na descrição Ele faz vídeos Muito legalzinhos Bem diferente Deixa um comentário Pra gente A gente gosta Sempre de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo De famigliade